Acabou, acabou pro Bolsonaro, o golpismo do Bolsonaro acabou. Pra aquelas pessoas que estavam mais pessimistas, estavam com medo, pois bem, pode comemorar, deu ruim o golpe do Bolsonaro. Nas últimas semanas, eu tô mostrando aqui como tá murchando cada vez mais o golpismo do Bolsonaro. Primeiro ele perdeu apoio do mercado financeiro, com aquela carta pela democracia em que os banqueiros assinaram e muitos dos que mandam no Brasil assinaram. Aí ele começou a perder apoio pouco a pouco dos militares, até os generais bolsonaristas pararam de apoiar o golpismo do Bolsonaro. Apoio popular ele nunca teve, mas também começou a murchar no bolsonarismo as falas golpistas. E o próprio Bolsonaro, faz mais ou menos uma semana, dez dias, ele não fala mais de golpe, ele não fala mais do 7 de setembro, ele não fala mais do Fachin, do Alexandre, das urnas eletrônicas, do TSE, ele parou completamente. Até as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, parou de ficar enviando o ofício mal criado pro Tribunal Superior Eleitoral. E nesse meio tempo em que o Bolsonaro parou de falar disso, ele ainda foi humilhado pelo Alexandre de Moraes lá e ficou quieto. Você consegue imaginar o Bolsonaro de um ano atrás sendo humilhado publicamente e ficando quieto? Não. Ele tava lá no golpismo. Você consegue imaginar o Bolsonaro de três semanas atrás que ele ficaria dez dias sem falar sobre o 7 de setembro? Justo na véspera, agora, faltam o quê? Duas semanas, três semanas, menos de três semanas pro 7 de setembro, ele não fala sobre o assunto? Pois bem, deu ruim pro Bolsonaro. E aí, ontem o Bolsonaro, ele tava num evento em Resende, e ele ficou mais de uma hora acenando pra carros que passavam na Via Dutra. Mais de uma hora. Aí, ele gravou um vídeo, um vídeo curto, eu vou te mostrar aqui um trecho já já, em que ele fala que teve uma motocicleta espontânea, não foi, não foi espontânea, em homenagem a ele, com mais de mil motos, não teve mais de mil motos, eu contei, eu contei o número de motos. E aí, ele fala que se ele perder a eleição, ele vai aceitar o resultado. Esse é o Bolsonaro enviando para o STF a mensagem, ó, aceitei, deu ruim, vocês ganharam de mim institucionalmente, assim. Ele não perdeu ainda a eleição, mas ele perdeu a batalha golpista, ele tá com medo de ser preso, então ele tá murcho, ele tá extremamente murcho, e você vê o semblante do Bolsonaro, que não é o semblante de um cara feliz. Eu vou te mostrar isso aqui, mas antes eu peço que se você é fora do Bolsonaro, se inscreva aqui no canal, ó, que a gente vai pra cima desses malditos. Quando a coisa tava feia, eu lembro lá, em 2019, a gente já tava aqui, indo pra cima deles nas ruas, nos outdoors, indo pra cima deles na internet, e colocando o dedo na ferida deles. Aí em 2020, quando o Bolsonaro falou que ia dar pra fazer golpe, eu lembro das pessoas com medo lá do acampamento do Gado 300, da Sara Giromini, eu falava, gente, calma, vai acabar todo mundo preso. Aí as pessoas, tinha muita gente com medo, eu falava, calma, gente, calma, acabou todo mundo preso. Aí em 2021, o Bolsonaro falou de golpe, 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 eu lembro as pessoas com medo, falando, Thiago, agora o Bolsonaro vai dar golpe, ele tá com mais força que no ano passado. E eu falava, calma, acabarão todos presos. Todos os golpistas foram presos. Teve busca e apreensão, Sérgio Reis chorou. Aí esse ano o Bolsonaro novamente começou com a sua senha golpista. Eu falei, calma, vai ser bem enquadrado pelo Alexandre de Moraes, pelo STF e pelo terceiro. Pois bem, temos aí o Bolsonaro completamente enquadrado. Só falta uma parte, que é o ato final do governo Bolsonaro, que vai ser o quê? Dessa peça de teatro que é o governo Bolsonaro. Vai ser o quê? Vai ser o Bolsonaro sair do governo e acabar preso em 2023. Então, pra que isso aconteça, eu peço aí a sua inscrição no canal e vamos continuar lutando contra eles. Agora eu vou te mostrar um trecho do Bolsonaro falando e vamos rir aqui dele. Aí o Bolsonaro acenando. Pessoal, como sempre, sentindo a temperatura da população. Passou agora, passaram mil motos. E apoia a gente. Fica muito feliz com essa manifestação espontânea por parte da população. E a gente tá nessa... ...se esse for o teu entendimento. Caso contrário, a gente respeita. Mas a nossa democracia, a nossa liberdade, acima de tudo. Tá aí o Bolsonaro, você vê. Eu te pergunto. Parece o semblante de um cara que tá feliz, de um cara que acha que vai ganhar a eleição? Não parece. Parece o semblante de um cara vitorioso, um cara que tá lá... Não parece. Você vê que até quando ele acena, ele dá aquele sorriso bem amarelo. Ficou mais de uma hora acenando pra motoristas da Via Dutra. A maioria não tava... Nem... A maioria nem sabia que era o Bolsonaro que tava lá, mas a maioria não acenava pra ele. Aí eles fizeram uns vídeos que colocaram lá nas redes do Bolsonaro, em que ele mostra os poucos carros que mostravam isso. Aí, ele diz, ó. Tamo aí nessa empreitada pela reeleição. Se for o entendimento, ok. Se não, esse vídeo... Você vê a qualidade do vídeo ruim até? Se você perceber, se eu voltar um pouco o vídeo pra assistir de novo, você vai ver que a fala dele tá diferente da imagem. Esse foi o vídeo oficial do Bolsonaro. Essa campanha do Bolsonaro. Esse é o nível de amadorismo da campanha do Bolsonaro. O presidente da república põe um vídeo com essa qualidade péssima aí. Pois bem, a motocicleta... Eu peço de novo a sua inscrição. Eu contei quantas motos. Quando eu vi os bolsonaristas nas redes sociais falando que foram milhares de motos... Primeiro eram milhares de motos. Aí o Bolsonaro vai lá e grava o vídeo e fala que foram mais de mil motos. Eu escuto ele falando mais de mil motos. Manifestação espontânea. Aliás, o Bolsonaro, você percebe que ele não fala manifestação. Ele fala manifestação... Ele vai comendo metade da palavra. Tá, aí eu falei, ah, quer saber? Não tem como. Eu vou ter que contar o número de motos. Então tem dois vídeos principais. Esse aqui é o principal vídeo em que aparecem as motos. Do começo ao fim. Aí eu pensei, mil motos passando? Se você ver uma moto passando por segundo... Imagina que uma moto passa aqui pelo meu dedo. Uma por um segundo. Demoraria 16 minutos e 40 segundos para passarem mil motos. Seriam 16 minutos de vídeo passando uma moto por segundo pelo mesmo local da avenida. Que são mil segundos, 16 minutos e 40 segundos. Ok. O vídeo tem um minuto e 17 segundos. Então tinha que estar passando moto pra caramba. Tinha que estar passando aqui, ó. Coloca esse lugar aqui da avenida. Esse trecho aqui, ó. Onde tem essa luzinha aqui. Pois bem. Tinha que estar passando umas 15 motos por segundo aqui. Tá passando? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Não tá. Pois bem. Eu contei 178 motos. Essa foi a mega manifestação pro Bolsonaro no Rio de Janeiro. Só tem uma coisa. Eles estão convocando as motossiatas do Bolsonaro com duas, três semanas de antecedência. Por exemplo, você vai nas redes bolsonaristas. Ela vai lá em Chernobyl. E aí você vê, tanto nas redes bolsonaristas de Instagram, como nas do Twitter e principalmente nos grupos de Telegram e de WhatsApp, você vê eles falando de motossiatra que vai acontecer lá em 10 de setembro. Eles estão falando já de motossiatra que vai acontecer em 30 de agosto. Ou seja, com semanas de antecedência, eles começam a falar, ó, Bolsonaro estará na cidade tal, vai ter motossiatra lá. Ok. Quer dizer, eles ficam semanas. Aí chega lá e tem 178 motos. Esse é o tamanho do fracasso do Bolsonaro. Os ministros do STF estão rindo à toa. Chegou num nível no STF em que o Dias Toffoli, o Dias Toffoli, ele dificilmente fala. Você vê que eu falo aqui de muitos ministros, eu falo aqui do Gilmar indo pra cima dos lavajatistas, eu falo do Alexandre, do Barroso, do Fachin brigando com o Bolsonaro, principalmente o Alexandre, né? O Fachin e o Barroso mais com as Forças Armadas. Eu falo aqui da Carmen Lúcia. Você dificilmente vê o Thiago falar do Dias Toffoli. O Dias Toffoli se sentiu à vontade pra dar uma entrevista e ele descascou os empresários bolsonaristas. O velho Davan, o dono do Cocobangu, esses empresários que fazem parte de um grupo em que lá dentro do grupo de WhatsApp eles pregam um golpe de Estado. Eles chamam o Alexandre de bandido, são racistas lá no grupo, homofóbicos, tudo do ruim, do pior. É o Chernobyl, aquele grupo bolsonarista. Pois bem, o Dias Toffoli falou que esses empresários cometeram suicídio, que eles vão perder muitos negócios e que o que eles fizeram é crime. Quando o Dias Toffoli fala isso, que é o cara mais moderado, o Dias Toffoli que era amigo do Bolsonaro. Vou te mostrar aqui a foto do Dias Toffoli e o Bolsonaro se abraçando, você vê. Tanto é que a escolha do Cássio Nunes, que é o ministro bolsonarista pro STF, se deu numa reunião na casa do Dias Toffoli. Aqui, Dias Toffoli e Bolsonaro juntos, abraçados na casa dele. E aí, quando esse cara chega e fala, ó, esses empresários bolsonaristas cometeram crime, eles vão perder muitos negócios, cometeram suicídio empresarial, tudo mais, e olha, foram mais de 10 minutos, Dias Toffoli batendo forte neles. É porque todo o STF está contra o golpismo do Bolsonaro e todo o STF já percebeu que a batalha está ganha, está ganha a batalha. Agora, o Alexandre já tem respaldo pra adotar medidas mais duras contra esses empresários, e serão todos investigados. Um do que está naquele grupo, também é empresário, ganhou 6 milhões do governo do Bolsonaro, é o Nelson Piquet. O Nelson Piquet estava lá com o Bolsonaro mais de uma hora na rodovia Dutro, acenando lá pros motoristas. Qual o lado do Bolsonaro? Pois bem, pra ganhar 6, uma mamatinha de 6 milhões do governo, né? Claro que ele fica lá uma hora. Quem não ficaria uma hora lá na beira da estrada pra ganhar 6 milhões, ó? Tem trabalhador que trabalha pra ganhar 5 reais a hora, o Nelson Piquet em uma hora, ó. Conseguiu uma mamatinha aí de 6 milhões, tá ganhando bem, hein? Hein, o Nelson Piquet tá mamando muito. E olha que a empresa dele deve impostos pro governo. Mesmo assim, o governo paga pra empresa dele. Que coisa, né? Pois bem, enquanto isso, o Lula fez um evento em São Paulo, no Anhangabaú, e tava frio. Foi o dia mais frio do ano. Mesmo assim, o evento do Lula lotou. E foi um evento lindo. Teve lá a Dilma, a Dilma apareceu. É engraçado que eu lembro dos jornalistas da grande mídia falando, olha, o PT está tentando esconder a Dilma Rousseff. Aí chega o evento em São Paulo, que é a maior cidade do Brasil. Vai lá, quem é o destaque do evento? Lula e Dilma juntos, né? Aí a Eliana Encantanhede. Eu queria ver a carinha de bunda da Eliana Encantanhede, da Vera Magalhães, desses jornalichos, principalmente da Globo, que odeiam o PT, e também da Veja, Jovem Pan. Enfim, o Estadão, que falavam que o PT ia esconder a Dilma. Aí chega a Dilma, além dela aparecer na posse lá do Alexandre de Moraes, toda plena, porque é uma pessoa honesta que sofreu o golpe, ela aparece lá e aí o Lula ainda falou, olha, a Dilma foi absolvida pela população. É isso aí. E, ó, espero que a Dilma seja a ministra do Lula de novo, porque foi a melhor ministra da Casa Civil da história do Brasil. Aí, no evento, tá aqui uma das fotos do evento do Lula lá no Anhangabaú. Esse é o evento do Lula em São Paulo no dia mais frio do ano. O evento do Bolsonaro, 178 motos, gastando muito dinheiro público, foi isso. E acabou. Não teve manifestação nenhuma, não teve comício, não teve nada. O Bolsonaro foi entregar uma... foi numa cerimônia na AMAM, que é a Academia Militar das Agulhas Negras de manhã. Depois passou, ficou acenando pra Carlos Nadutra e voltou pra casa para o seu fracasso. O Lula fez evento. E no evento do Lula, a parte que mais... que mais viralizou, que todo mundo mais gostou, foi o Chico Pinheiro, que é jornalista da Globo. A Globo começou a demitir todo mundo que se comporta pró-PT ou contra o Bolsonaro ou as duas coisas. Foi o Casagrande, foi o Chico Pinheiro. São vários exemplos aí na Globo. E aí o Chico Pinheiro, ele começou a apresentar os comícios do Lula. Ele apresentou o primeiro, que foi em Minas Gerais, e agora é em São Paulo e também vai apresentar vários outros. Aí tá aí o Chico Pinheiro, ó. O Chuchuca já vai embora. Vamos nessa? Vamos junto? Vamos. O Lula já vem vencendo o meu bem. Chuchuca já vai embora. Vamos nessa? Ai, 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 ai. Tá chegando a hora. O Lula já vem vencendo o meu bem. Chuchuca já vai embora. Então tá aí, você vê o clima do comício do Lula, o pessoal cantando. O Lula discursou, o Lula tava feliz, a Dilma feliz, a Jan já cantou. Quem quiser tá o vídeo do comício aqui no Plantão Brasil e também tem um canal nosso chamado Plantão Lula, lá tudo da campanha do Lula está no Plantão Lula também. Então aí você pode ver o vídeo completo. Mas, tava lá todo mundo feliz, o dia mais frio do ano, o pessoal lá, o Lula falou, ó, traga você, ó, homem, traga a sua namorada, seu namorado, mulheres, tragam também seu parceiro, parceira, aqui, ó, pro friozinho. Fica todo mundo abraçadinho vendo o Lula falar. E lotou o evento do Lula no dia mais frio do ano. Então a coisa tá ruim pro Bolsonaro, ele tá perdendo cada vez mais apoio e os políticos do Centrão começaram a pular do barco. Nas próximas semanas, o que a gente tende a ver é o Bolsonaro politicamente murchar ainda mais. A única coisa que pode salvar o Bolsonaro, que se você estiver pensando, Tiago, alguma coisa salva o Bolsonaro? Sim. A única coisa que salva o Bolsonaro é se tiver uma reviravolta muito grande nas pesquisas. E vamos lembrar, a extrema-direita sempre tem uma carta debaixo da manga. Não sabemos qual será deles agora em 2022. Sempre é uma surpresa. Mas, se eles não conseguirem chacoalhar muito, a única coisa que salvaria o Bolsonaro é se o Lula perdesse muitos pontos na pesquisa e o Bolsonaro começasse a subir muitos pontos, mas imediatamente. Não dá pro Bolsonaro esperar mais uma semana, duas semanas, três semanas pra ter um crescimento absurdo. As pesquisas dessa semana foram horríveis pro Bolsonaro. Depois teve uma pesquisa qualitativa com evangélicos que mostrou que a chance do Lula reconquistar os evangélicos é maior do que a chance do Bolsonaro conquistar os votos que ele perdeu pro Lula nos últimos meses. Então, as notícias são péssimas pra ele. O golpismo foi embora, não tem mais apoio de general, não tem mais apoio de mercado financeiro, não tem mais apoio de grande mídia. E estão aí nessa semana em que o Bolsonaro tá pra ser humilhado. Serão 40 minutos de Bolsonaro no Jornal Nacional e eu quero ver se o Bolsonaro vai disseminar fake news e se o William Bonner vai engolir as fake news do Bolsonaro e inclusive não apenas engolir, ajudar o Bolsonaro a disseminar fake news como fez em 2018. Em 2018 eu lembro que o Bolsonaro era contra as regras, ele levou lá o tal do kit gay, que é fake news do Bolsonaro. Aí ele foi mostrar, aí a Renata Vasconcelos falou assim, ai não mostra que tem criancinha assistindo, quer dizer, ela ajudava o Bolsonaro a disseminar fake news. Demorou dois anos pra aqueles jornalixos, não é jornalismo, é ativismo político, pra eles desmentirem as fake news. Agora não, agora tem tudo pra eles serem duros com as fake news do Bolsonaro. Se o Bolsonaro tentar gracinha, ele vai ser humilhado ao vivo. Serão 40 minutos de humilhação. O Lula também vai dar entrevista na quinta-feira e aí no domingo, pra encerrar essa semana que também vai ser terrível pro Bolsonaro, vai ter o primeiro debate. E pelo sorteio, vai ser o debate da Band, pelo sorteio o Bolsonaro vai ficar ao lado do Lula. Coitado do Lula. Vai sentir aquele fedor de enxofre do Bolsonaro. Pois bem, vamos ver agora o que vai acontecer. Eu vou falar, acabou o golpismo do Bolsonaro. Já era o golpismo, então agora vai ser no voto e vai ser voto a voto pra levar no primeiro turno. Precisamos que seja no primeiro turno exatamente pra que o Bolsonaro vá direto. no dia 2 de outubro, pro lixo da história. E sabemos, ó. Primeiro ele vai pro lixo da história. Isso a história vai tratar de fazer jus ao nome Bolsonaro como o pior de todos. Mas, depois ele vai pra Papuda ou pra Bangu. Mas isso é a partir do ano que vem. Ó, peço aí novamente de inscrição no canal. E na descrição do vídeo, deixo as minhas outras redes sociais. Falou. E aí